Esse é o Rolê Aleatório E aí você tá satisfeita com esse copo na mão Pendrive de cereja Vivendo essa vida de solteira E essa foto que postou nesse barzinho O ambiente tá lotado e o coração vazio Mais uma coisa eu tenho certeza Essa conta não fecha Quando quiser voltar Com saudade de mim E eu vou te falar Olha o dedinho Olha o dedinho Quando quiser voltar Com saudade de mim E eu vou te falar Olha o dedinho Olha o dedinho Não adiantou correr atrás de mim E aí você tá satisfeita com esse copo na mão E o pendrive de cereja Vivendo essa vida de solteira E essa foto que postou nesse barzinho O ambiente tá lotado e o coração vazio Mais uma coisa eu tenho certeza Essa conta não fecha Quando quiser voltar Quando quiser voltar Com saudade de mim E eu vou te falar Olha o dedinho Olha o dedinho Quando quiser voltar Com saudade de mim E eu vou te falar Olha o dedinho Olha o dedinho Solta a voz Quando quiser voltar Quando quiser voltar Como é que é? Olha o dedinho E eu vou te falar Olha o dedinho Olha o dedinho Não adiantou correr atrás de mim Faz barulho pro Cleiton Romarei, turma Obrigado 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 Obrigado